E aí, galera esperta do YouTube! Qual o valor de x? É uma equação de segundo grau. Temos que definir quem é o A, no caso aqui é 1. É o número que está na frente do valor de x². Não está aparecendo aqui de forma oculta. Tem um 1 ali. A mesma situação, o B. O B é o número que está na frente do x². Nem sempre é 1. Como aqui não tem nenhum número, então de forma oculta está o 1 ali. Então, o B também é 1. E o C é o número que está sem ligação, nem com x, nem com x², que é o menos 2. Próximo passo, encontrar o valor de Δ. Quem é o Δ? É uma fórmula. B² menos 4 vezes o A vezes o C. Galera, quem é o B? O B nós definimos que é o 1. Então, 1² é só substituir na fórmula. Quem é o A? O A vale 1. Nós já definimos no início. Quem é o C? O C é o menos 2. Vamos colocar entre parênteses porque ele é negativo. Galera, quanto que vale 1²? 1² é 1 vezes 1, que dá 1. Vem comigo aqui. Menos com menos vai dar mais na multiplicação. Então, 4 vezes 1 vezes 2 é 8. E 1 mais 8? 9. Vamos para a segunda parte, que é a parte do Bhaskara. Galera, a fórmula do Bhaskara é menos B mais ou menos raiz de Δ sobre o dobro de A. Primeira coisa que nós vamos fazer. Vamos escrever aqui, vamos substituir com os valores que nós encontramos lá na fórmula. O B é 1, então vai ficar menos 1 mais ou menos os valores aqui da equação. Nós estamos substituindo pelos valores de A, B e C, os valores aqui na fórmula. O Δ é 9, raiz de 9 é 3. O dobro de A, o A vale 1, o dobro de 1 é 2. Agora, basta nós encontrarmos o valor de x1 e x2. O primeiro valor de x é quando, nessa situação aqui, nós vamos... Tem dois sinales, um mais ou menos. Nós vamos só colocar o mais. E aí, nós vamos encontrar o valor usando o sinal de mais. 3 tirando 1 vai dar 2. Então, 2 sobre 2 dá 1. Encontramos a primeira solução para aquela equação. O segundo valor da equação, eu vou substituir esses dois sinais, eu vou substituir pelo menos. Uma vez é pelo menos, outra vez é pelo mais. E aqui de baixo tem o 2. Tem um risquinho aqui da impressora. Uma dívida de 1 com uma dívida de 3 dá uma dívida de 4. Uma dívida de 4 dividido por 2 dá uma dívida de menos 2. Portanto, galera, ficou aqui a solução 1 e menos 2. Ou menos 2 e 1, que é a mesma coisa, não importa a ordem deles aqui, tá, galera? Ficou a letra A. Vamos até o final desse vídeo. Ainda tem questões aqui muito interessantes. Qual o valor de x? Também é uma equação de segundo grau, mas é incompleta. Não tem a parte do C aqui. Se só tirar toda a equação de segundo grau que tem a parte do x² e a parte do x, nós já sabemos que uma das soluções é zero, tá? Como nós vamos encontrar a outra? Primeiro, nós temos que colocar em evidência, como aqui tem x², x², galera, é a mesma coisa que x vezes x, certo? E aqui nós temos o dobro de x. Tem um x aqui e tem um x aqui. Nós vamos colocar um deles em evidência. E aqui dentro nós vamos colocar o que falta, que multiplicado por esse x vai voltar da equação lá da frente. Espia só. x vezes x, x². x vezes menos 2, menos 2x. Tudo isso igual a zero. Aí, observa só. Quando que uma multiplicação dá zero? É uma multiplicação de x por um outro número que dá zero. Uma das soluções, nós já sabemos. Quando uma multiplicação dá zero? Quando um x é zero. E aí, basta você pegar essa outra parte aqui, ou quando isso aqui for zero. Só tem um jeito, uma multiplicação dá zero. Ou quando a primeira parte da multiplicação é zero, ou quando é a segunda. E aí, obviamente, nós vamos passar esse 2 para o outro lado, ele vai somando. Vai ficar zero mais 2, ou seja, x igual a 2. Ou x vale zero, ou x vale 2. Portanto, ficou aqui a letra D, galera. E a última equação aqui é a mais fácil. Vamos até o final. Como resolve isso daqui? Nesse caso, ela também é uma equação incompleta. Não tem a parte do x aqui no meio. Nesse caso aqui, basta você passar esse valor de x lá para o outro lado. Como aqui está subtraindo, passa somando. Então, fica aqui x² é igual a 25. Chegou aqui, é muito fácil. Toda vez que você tiver x², você vai passar para o outro lado com o sinal de mais ou menos na frente e na forma de raiz. Esse 2 vai vir para o lado de cá, vai aparecer na forma de raiz. O contrário da operação de potência é a operação de raiz. Então, a solução vai ficar o quê? Raiz quadrada de 25 é 5. Então, vai ficar mais ou menos 5. Ou seja, menos 5 e mais 5, galera. Galera, agora é aquele momento especial de você compartilhar. Vai no finalzinho do vídeo aí, tem uma setinha curvada. Clica lá, compartilha nos grupos de Facebook, WhatsApp, dos amigos. Manda aí, é nós ajudando vocês e vocês ajudando nós. Galera, está escrito em Mateus capítulo 4, versículo 4. Ele, porém, respondendo disso, está escrito, Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mais importante do que o pão nosso de cada dia que nós nos comemos, é a palavra de Deus. Mais importante que o nosso próprio alimento, é a palavra de Deus. Então, antes de nós partirmos para fazer a vontade da carne, ou a vontade do inimigo, nós temos que fazer primeiro a vontade de Deus. E foi isso que Jesus falou, quando o diabo pediu para ele transformar as pedras em pães. Ele disse assim, ó, está escrito, Nem só de pão verá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele estava dizendo, eu preciso ouvir a Deus, e não vou ouvir você me dizendo para transformar estas pedras em pães. Ouça o Senhor, esse é o recado de Deus hoje, não inimigue as pessoas. Ouça a palavra de Deus. Então, vamos lá.